Vem, marca a lenha rojão, faz a lenha pro Vem, marca a lenha rojão, faz a lenha pro Vem, marca a lenha rojão, faz a lenha rojão, faz a lenha rojão, faz a lenha rojão. Vem, marca a lenha rojão, faz a lenha rojão, faz a lenha rojão, faz a lenha rojão, faz a lenha rojão. Vem, marca a lenha rojão, faz a lenha rojão, faz a lenha rojão, faz a lenha rojão. Hoje é um dia de fogo, a alegria de seu amor e seu reverso estará C, 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 C 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 C, 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 C C, 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 C 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 Música 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 Música